O programa de hoje temos o prazer de receber o Dr. Jair Oliveira Júnior, estamos falando sobre hormônios, polulação hormonal, sobre a questão do envelhecimento e também vamos falar sobre obesidade. O T4 é T4 reverso? O T4 é uma molécula que ela se presta a ser transformada em T3, por uma enzima que chama-se, conhecida como selênio-diodinase, ou diodinase, né? Então, e ele é transformado em tecidos periféricos. Mas o mais interessante do T3, que as pessoas não sabem, mas como é que age o hormônio da tireoide, que é o T3, né? Ele pega a sua moeda energética, que é o quê? O ATP, que é produzido na célula. Sim. Adenosina trifosfato desidrogenase. Ele quebra a última ligação de fosfato. Acontece como uma câmera de combustível, da câmera no motor. Você pega a gasolina, ela é pulverizada dentro da câmera no motor, o pistão comprime e se solta uma faísca, e essa faísca faz explodir. Você transformou energia química em energia mecânica. E é justamente isso que o T3 faz. Ele quebra a última ligação de fosfato do ATP, transformando aquela energia química em energia mecânica. Sem T3 não existe energia. Não existe. Entendeu? Sem T3 não existe. Ela estimula, dá combustível para ter ATP na célula. É, o combustível é o ATP. Quem quebra, quem faz a transformação da energia química em energia mecânica... Isso aí é celular, né? É celular. Isso aí é nível celular. A mitocôndria que é responsável para o ATP. Isso aí é nível de mitocôndria. É fantástico. É fantástico. Essa ação do T3. E logo abaixo do T3, que já é a tireoide, nós falando sobre ela, o mais importante é o T3, né? O que a gente nota na clínica da gente é que às vezes chega um paciente com aquele quadro floreado, rico de hipotiroidismo, e ele vem com TSH, um T4 na mão e fala, ó, o doutor falou que está normal, que eu não tenho nada. Então, como o cara está lá com a gordura centrípeta, inativo, sem energia, o cara está tratando exame, não está tratando cidadão. Com certeza. E mesmo, às vezes, até com T3 normal, o diagnóstico mais fidedigno de hipotiroidismo é temperatura basal ao acordar.